Olá, eu sou a Susana Caseiro do Cultivos da Caseiro e sejam bem-vindas de novo à série plantar e colher na minha horta. Estamos em setembro e vou falar de várias tarefas para fazer nesta altura, de forma a preparar a nossa horta para os próximos meses, o nosso outono e inverno. Venham daí comigo. Então, uma das tarefas extremamente importantes nesta altura do ano, como tinha dito no último vídeo desta série, é libertar espaço para aquilo que nós vamos querer cultivar a seguir, ou seja, aqueles cultivos que estão em fim de tempo, em fim de cultivo, em fim de época de cultivo, como é por exemplo o caso dos pimentos, dos tomates, das malaguetas e de quase todo tipo de legumes de fruto, devem ser retirados porque eles estão a chegar ao final do ciclo. Como tinha dito no último vídeo, está na altura de tirarmos o velho para plantar o novo, aquilo que nós vamos querer colher durante o outono. Então, esta vai ser uma das tarefas principais a fazermos nesta altura do ano. Então, eu vou retirar alguns dos nossos legumes de fruto que tivemos durante a época de verão, nomeadamente o tomate, as malaguetas, que apesar de ainda estarem a frutificar, algumas delas vão já sair porque têm que dar espaço àquilo que nós vamos querer semear. Em setembro, realmente é aquele mês para plantar, para cavar, para semear, para colher. Portanto, é um mês de retirarmos aquilo que está na terra para plantar de novo e vamos semear ainda hoje algumas folhas para saladas de outono. Então, eu já retirei aqui o tomateiro. Perguntam-me vocês porquê que temos que tirar o tomateiro, porquê que temos que tirar o pé de tomate na nossa terra? Porque ele acaba por ser cultivado como uma planta anual, o que significa que na próxima época de cultivo do tomate, que vai ser a próxima primavera-verão, vamos ter que plantar de novo. Não vale a pena mantê-lo na terra porque, obviamente, que ainda não está completamente seco, mas a produção já iria ser pouco significativa e, neste caso, eu quero rentabilizar e quero semear, então, a minha mistura de folhas para saladas. Vou fazer aqui uma mistura, uma sementeira direta de folhas, de várias folhas para as próximas saladas do outono. Vou mostrar aqui a rúcula já de seguida com algumas folhas orientais, de verduras orientais, como a mizuna, por exemplo. E agora o que posso fazer é, vou utilizar estes tomates verdes, posso utilizá-los até para fazer alguns picles, por exemplo. Normalmente eu não gosto de desperdiçar. O mês de setembro é realmente rico, imensas colheitas e, portanto, também é um mês que devemos privilegiar a conserva de alguns dos nossos alimentos. Podem ser os picles, podem ser secar, neste caso, algumas das nossas malaguetas para fazer piripiris. Aqui o manjericão, eu tenho vários pés do manjericão plantados na horta, portanto, como eu queria libertar este vaso, retirei-o também. Ele já estava a espigar, poderia deixar produzir sementes, mas aqui achei que era compensador retirá-lo para ganhar este espaço. E agora a seguir vamos fazer a nossa sementeira destas variedades de folhas para as nossas saladas. Vou fazer estas, vou pôr as alfaces, 4 estações, aqui um bocadinho das alfaces, esta red salad bowl, várias folhinhas e, não sei se tem aqui a rúcula, senão também punha aqui mais rúcula, mas já viram que a minha rúcula vai espigando e vai dando e vou cortando e ela está sempre a renovar. O que é, não é, a diferença do que é uma boa manutenção, já repararam? Tenho aqui assim um anzinho, vou fazer a minha sementeira direta, o que eu vou dizer, vou fazer aqui várias sementeiras, várias misturas, vou fazer aqui tipo 3, 4 regos. E agora vamos cobrir. E agora vamos cobrir. Já acabei agora mesmo de semear a mistura de folhas para as saladas que eu vou querer colher durante o outono. Simiei aqui algumas mostardas, algumas folhas de mizuna, alfaces, fiz aqui um mix, alguns coentros também aqui à mistura. Falando em coentros, já tenho aqui coentros a germinar de sementeiras que fiz no mês passado. Tinha aqui coentros que estavam espigados e, portanto, eu retirei as sementes e dessas sementes eles acabaram por germinar e já estão aqui bem bonitos alguns desses coentros. Uma tarefa importante que temos que fazer após a sementeira, e neste caso foi uma sementeira direta, deve ser regar abundantemente e regar toda a área. Óbvio que eu não vou precisar de preocupar, entretanto, e a seguir com a rega, porque temos rega aqui por gotejamento. E falando em rega, é importante perceber que nos meses que estão, nestes meses, bom, vai ser necessário, ou seja, estamos quase a chegar aqui ao outono, portanto, vai ser necessário reajustar o nosso sistema de rega. Ainda que tenhamos dias bastante quentes, é importante diminuir a frequência porque vamos ter noites sempre mais frescas e, portanto, também não interessa aqui regar a mais. Este sistema vai gerindo um pouco, de acordo também com o calor e com as temperaturas, mas nós conseguimos, mesmo assim, diminuir ou aumentar a frequência da nossa rega. Isto aqui está com esta água, com este acordo, é água já com os nutrientes, não é? E como diz o ditado, em setembro é mesmo realmente para colher e colher também para preservar, nomeadamente, alguns dos legumes que podem ser preservados de várias formas e também as sementes. Ervas aromáticas que devem ser podadas para aproveitarmos, uma vez que algumas delas vão, vai cair a folha, portanto, é ideal para colher, cortá-las, fazer uma poda, secar e conservar. E depois as nossas sementes, que muitas delas são realmente fáceis de poder colher, de poder guardar para a próxima época de cultivo. Eu mostrei no vídeo anterior como guardar as sementes de coentros, aliás, colher as sementes de coentros e é realmente fácil, depois delas secas, soltarem-se. Uma das dúvidas que mais surgiu foi como nós fazemos, ou como nós podemos guardar algumas das sementes, por exemplo, de pimentos, de malaguetas ou até de tomate. Não é difícil, só há aqui uma regra que eu vou realçar, que é, devemos escolher primeiro os nossos legumes bem maduros, neste caso, ou seja, estamos a falar de legumes de fruto. Legumes que são bem maduros, que ficam bem maduros, como é o caso destas malaguetas, aqui estou a dar este exemplo, e que também é aplicável para o caso, por exemplo, do pimento. E com esses legumes bem maduros, vamos abrir o nosso legume e, tal como está aqui, por exemplo, esta malagueta já bem madura, tem a nossa semente, que agora deve ficar a secar, num local não úmido, obviamente, pode ser ao sol ou sem ser ao sol, e no final, depois dela bem seca, bem desidratada, podemos guardar então em envelopes fechados ou até mesmo em frasquinhos de vidro. E isto é a mesma coisa para o caso do pimento, que é realmente uma das sementes também mais fáceis de guardar. No caso do tomate, também poderíamos vir a fazer e guardar as sementes do tomate, e aqui tínhamos sempre que abrir o nosso tomate bem maduro, e retirar as sementes, e lavar essas sementes, obviamente, retirando a polpa que está juntamente com as sementes. E, claro, guardar sempre, o processo de guardar as sementes, passa sempre por uma desidratação adequada e guardá-los num sítio com pouca humidade, de maneira a evitar que hajam fungos que se desenvolvam e que vão danificar as nossas sementes. Setembro é realmente um mês ideal para semear, e essa coisa já semeamos aqui as misturas das várias folhas para as saladas. É tempo de plantar, não mostrei aqui como plantar, mas é tempo de plantar muitos dos cultivos que queremos colher no outono e no inverno, nomeadamente as nossas couves do Natal. E todas as dúvidas que tenham, já sabem que podem colocar aqui nos comentários, e vemos-nos no próximo vídeo, aqui na minha Horta Cigarda.